Olá, tudo bem? Sou Samuel Gregório da GMV Technology e nesse tutorial vou te mostrar como inserir as transições animadas no OBS Studio. Então vamos lá. Aqui no OBS eu criei duas cenas A e B. Dentro delas tem uma imagem e um vídeo. Aqui na A tem esse vídeo de fundo, desativando aqui. Na B tem esse outro vídeo, mas para ficar mais fácil de mostrar vou estar usando as imagens e depois mostro com os vídeos. Para inserir as transições no OBS, ele já vem com algumas já, ou melhor, ele já vem com praticamente todas. É o que você acaba só utilizando ou inserindo algum conteúdo adicional, tipo algum vídeo para fazer uma transição animada. Mas o processo é bem simples. Normalmente ele já vem com essa configuração de transições. Você, para visualizar de modo mais simples, você pode clicar em modo Studio. Aí vai ter aqui as opções da ferramenta. Então vou deixar aqui uma cena para transição. Ele já tá aqui selecionado uma transição rápida que é esmaecer 500 milissegundos. Então se eu clicar aqui em transição, ele vai fazer essa transição nesse período que tá aqui nessa opção aqui. Eu posso vir aqui embaixo, transições de cena, e diminuir essa transição, por exemplo, para 300 ou até menos. Olha, ele fica bem mais rápido, né? E aqui está selecionado esmaecer. Então como eu adiciono mais opções dessas? Eu clico aqui em mais e venho aqui, vão se pôr, por exemplo, a opção deslizar. Vou adicionar ela, vou deixar esse mesmo nome. Aqui eu consigo ter o editor, ver o editor dele, né? Então, por exemplo, eu posso escolher o lado que a cena vai chegar, que é da direção que ela vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. E eu posso fazer uma prévia de como vai ser. Mas como minha transição está muito rápida, está só 100 milissegundos, vou aqui colocar 400 para a gente conseguir ver e voltar lá de novo, clicando aqui nas propriedades. Agora sim vai conseguir ver a transição de cima para baixo, na verdade. A direção, vou colocar o contrário, de baixo para cima. Aqui também tem a opção de deslizar, que ele dá um efeitozinho mais animado, né? Ok. Então, colocando aqui, ó, como podem ver, ele já está. Vou desativar aqui e coloquei em modo vídeo, porque provavelmente quando você fizer essas transições, vão estar em vídeo, né? Vai ser sua câmera, não o vídeo em si. Pode ver? Ok. Vamos para mais algumas opções. Vou adicionar outro modelo de transição. Vou adicionar agora a String. Ah, outro detalhe. Toda vez que você mexe aqui no meu coração, ele automaticamente adiciona essa opção aqui, ó. Por exemplo, eu acabei de criar a deslizar. Então, ele já, eu posso adicionar e deixar o atalho dela aqui, que é bem mais prático. Vou adicionar agora a Smecer para Cor. Deixar o mesmo nome. Aqui eu vou selecionar a cor que eu quero, que ele faça esse fade, né? Ele vai ir para a cor e depois voltar para a cor que eu estou querendo. Por exemplo, olha lá, estou dando. Ok. Não vou mexer aqui nas configurações de porcentagem. Do ponto de pico, já está bom. Clique em ok. Vamos então selecionar aqui. Adicionar ela, né? Para ela ficar aqui na nossa lista. E vou clicar aqui para a gente ver. Ele vai para aquela cor e volta rapidinho. Vamos ver como fica. Selecionar assim, é diferente, né? Ok. Essa opção aqui é um atalho. Então, toda vez que eu clicar nela, ela vai sempre selecionar a última que eu selecionei aqui das opções de transições. Então, ela vai repetir sempre a última opção que eu fiz. Vamos adicionar mais uma outra opção. Vamos agora para Luma Wipe. Essa daqui permite vários tipos de transições. Ou seja, vários tipos, por exemplo, como o íris, aquela bolinha que aparece, por exemplo. Para fazer um degradê. A suavidade também que eu posso colocar, por exemplo, como zero. Vai ficar sem o degradê na borda da bolinha. Olha lá. Fica direto. Como também eu posso colocar ela bem mais suave, tá vendo? Aqui tem várias opções, como o quadrado, por exemplo. Temos vários outros listos. E aqui, nesse caso, você pode estar testando aí e ver qual que você adapta melhor aí para o seu projeto ou para o seu vídeo que você está fazendo na sua live aí no momento. Clica em OK. E vamos agora para o que o pessoal mais tem curiosidade e acha mais difícil de fazer, né? Que é a Stinger. Que é a que permite você colocar um vídeo de transição. O formato que é melhor para trabalhar, ou seja, o formato que ele trabalha aqui na transição com o fundo alfa, né? O fundo transparente. É aquele formato .webm. Você pode criar suas animações no After Effects ou no Premiere, salvar como .move, né? Com alfa, o fundo transparente, ou até mesmo em AVI. Depois converter pelo Media Encoder, ou pelo Adobe, né? Media Encoder converter lá para esse formato o webm. Mas isso vai ficar, como é uma aula mais avançada, uma coisa mais, já é edição de vídeo, aí pode ficar para um outro tutorial. Nesse aqui eu já vou mostrar somente aqui como que funciona. Se você tiver, não quiser fazer também, tem algumas opções que você pode baixar algumas transições. Como, por exemplo, nesse site PWN Overlay, eu baixei essa opção aqui, ó. Esse pacote que tem algumas transições, tem 10 cores, né? E é gratuito também. Ele tem as opções pagas, mas tem alguns projetos gratuitos. Que é só você acessar ele, buscar e digitar Transition, vídeo Transition. Você vai achar várias opções, tanto gratuito como pago. E também existem outros sites. Mas, voltando ao tutorial, vou adicionar aqui um que eu possa utilizar. Copiar tudo, então, antes que eles for extraídos e salvar. Vou pegar a mesma cor aqui, vou pegar essa cor amarela. Aqui eu vou colocar mil milissegundos. Aqui não precisa mexer nessas opções. Pode deixar igual, tá? Não mentorar, esmercer. Pode deixar ver se o mesmo jeito, clica em OK. Ou melhor, você pode até fazer um preview aqui, né? Propriedades. Para você ver como que ele vai ser a transição. Vamos ver aqui, então, adicionar ele para a nossa lista aqui. E clicar nele para ver, ó. Trocou de cena. Tá vendo? Vamos continuar, vou clicar em Transition. Ele troca de cena. Um detalhe que é bem importante para facilitar o seu processo na transição. Para você não ter que ficar criando. Quando, por exemplo, você está nesse modo aqui de Transmissão. Você não ter que ficar clicando aqui em Cenas. É você colocar os atalhos para esse processo. E como você faz isso? Você vem aqui em Configuração. Em Configurações. Clica em Teclado. Ou Tecla de Atalho. E pode colocar um atalho para cada cena. Porque eu tenho a cena A e a cena B. Então, eu vou colocar T para quando eu quiser ir para... Ou melhor, eu vou colocar A para quando eu quiser ir para a cena A. E B do teclado para quando eu quiser ir para a cena B. Vou clicar em Aplicar. Clica em OK. Então, agora, eu estou na cena A. Eu quero voltar para a cena B. Eu digito a tecla B. Ele vai fazer essa transição sem eu precisar clicar. Ou fazer nenhum processo complicado aqui. E atrapalhar ou desconcentrar na minha transmissão. Certo? Então, pessoal. Esse foi mais o nosso tutorial de hoje. Para mais detalhes de como utilizar de forma mais avançada. Ou como transmitir ao vivo para várias redes sociais. Simultaneamente, a gente tem aqui no nosso canal. Ou melhor, no nosso site. Vários outros tutoriais. E vão te ensinar passo a passo como você fazer esse processo. Então, qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário. Siga as nossas redes sociais. Um abraço. E até o próximo tutorial. Muito obrigado.